Música O Fato Maringá fala ao vivo aqui do auditório Helio Moreira Onde hoje acontece a comemoração dos 15 anos da Guarda Municipal Estou em companhia do secretário da Guarda Municipal, Ivan Quartaroli Um momento de festa, mas de muito compromisso também O senhor está ajudando a escrever essa história desses 15 anos da Guarda Municipal É realmente um momento muito importante A gente brinca que nós estamos debutando hoje Na realidade é um momento importante visto que na gestão do nosso prefeito Ulisses Maia Nós transformamos a Guarda, tanto na criação da nova secretaria A legislação específica que é o estatuto próprio do servidor da Guarda Municipal Que é um requisito para que a gente possa atuar com mais força O armamento que foi introduzido no serviço diário da Guarda Municipal Então assim, há um compromisso muito grande do prefeito com a segurança do Maringaense Com a prestação de um bom serviço E nós ficamos gratos pela responsabilidade que o prefeito nos deu Eu venho de quase 30 anos de segurança pública E a gente está colocando toda essa experiência em prol do Maringaense Dando o suporte, o treinamento, o conhecimento E ajustando a estrutura da Guarda Para prestar um trabalho realmente de valor para toda a nossa população E nesses últimos anos a Guarda Municipal tem se tornado também referência para todo o estado do Paraná Sim, na realidade isso se dá em decorrência de vários aspectos Um deles é a forma que nós estamos, a gestão do prefeito está conduzindo essa gestão da segurança pública A nossa Guarda não está dentro de Maringá para ocupar um lugar que não é dela Tentar fazer o trabalho que é da PM ou da Polícia Civil Na realidade nós estamos aqui para somar esforços dentro do sistema de segurança pública E a adequação dessa sistemática e o emprego da Guarda A estruturação e também o treinamento que nós estamos dando Nós estamos nos tornando referência realmente às demais Guardas do nosso estado do Paraná Secretário, nós sabemos que existem também obstáculos a serem superados Recentemente o STF acabou de promulgar uma sentença Que impede que as Guardas Civis e Municipais continuem atuando como força de polícia Como se fosse a Polícia Militária e a Polícia Civil E dar algumas deliberações para dar atenção aos prédios públicos, municipais Como isso afeta o trabalho que foi feito até hoje? Uma excelente pergunta Na realidade nós temos aqui uma situação bem divulgada na imprensa Mas que nos cabe aqui atentar Essa decisão foi uma decisão da sexta turma do STJ E ela não cria nenhum tipo de vinculação Ou seja, ela não tem força de vincular a atividade da Guarda Municipal Então aquela decisão específica Ela vem numa força de um recurso especial Que afeta somente a parte que entrou com o recurso Então... Não cria jurisprudência a nível nacional? Ela cria jurisprudência, mas ela não obriga Ela não vincula as ações das Guardas Então todas as Guardas no país hoje Mesmo diante daquela decisão Elas continuam com o trabalho que a legislação permite Ou seja, nós temos hoje no país uma Constituição A Constituição no 144 fala que as Guardas Municipais As Guardas Civis Elas fazem parte do sistema de segurança E que elas serão regidas por lei Existe a legislação federal A 13.022 Que é o Estatuto Orgânico das Guardas Municipais E também existe a legislação que criou O Sistema Único de Segurança Pública Das quais as Guardas fazem parte Então nós estamos trabalhando dentro do estrito rigor legal Do nosso ordenamento jurídico O ordenamento esse é recepcionado pela nossa Constituição E dessa forma, embora haja uma decisão Que a gente entenda ser contra a sociedade Afinal de contas, nós não precisamos de diminuição de segurança E sim do aumento efetivo da segurança pública Mas as Guardas continuam trabalhando com total independência No sentido relativo a essa decisão especificamente Porque ela afeta somente a parte que entrou com recurso Então, o senhor até comentou que um ano atrás Foi criado um estatuto onde a Guarda Municipal pode andar armada De que modo vocês orientam esses policiais A partir do momento que tem esse armamento? Bom, a questão do uso efetivo do armamento Ele vem no seguinte sentido Nós temos uma Força de Segurança Que é a Guarda Civil Assim como outros municípios têm E nós temos uma prestação de serviço Essa prestação de serviço é fazer o trabalho específico da Guarda E a partir do momento que nós temos armas Nós podemos defender o próprio agente da Guarda Municipal Ele pode defender a vida dele em uma situação de agressão Coisas que podem acontecer, acontecem no Brasil Ao longo do ano, ao longo dos dias, enfim E também dentro do rigor legal ali Nós podemos defender a vida do próprio cidadão Numa situação onde hoje Uma pessoa sofre uma agressão armada Um roubo E essa pessoa seja Nessa ocasião, esse fato seja presenciado por um Guarda Civil Ele obviamente vai trabalhar nesse sentido de evitar essa agressão armada Coisa que não aconteceria se não tivesse o servidor Guarda Civil armado Então nós ampliamos o leque de segurança de Maringá A partir do momento que nós resolvemos armar a Guarda Civil de Maringá Então para a gente finalizar agora Como que o senhor vê o acolhimento da comunidade maringaense Em relação ao trabalho da Guarda Municipal da cidade? Isso é uma coisa que me orgulha muito Visto que aonde a gente vai A gente vê que o serviço prestado pela Guarda Civil Ele é reconhecido Mas mais do que isso A gente nota o quanto a população busca os nossos serviços Demonstrando na realidade para nós isso A importância que a Guarda Civil de Maringá tem Dentro do contexto de segurança pública no nosso município Ainda aqui no auditório Helio Moreira Em companhia do vice-prefeito Edson Escabor É um momento de alegria 15 anos da Guarda Municipal E que essa administração Ulisses Maio Tem trazido novidades O que você destaca da vossa administração No trabalho com a Guarda Municipal? Foi feita muita coisa Muita evolução aconteceu Estatuto da Guarda Mas principalmente a questão da capacitação De todo o pessoal da Guarda Para prestar o bom serviço Em relação à segurança aqui em Maringá É uma força complementar Ajudando a Polícia Civil e a Polícia Militar A prestar o seu serviço A segurança é uma obrigação do Estado Não é do município Mas pouco a pouco No Brasil todo Essa obrigação vem sendo jogada para os municípios Então é nossa obrigação enquanto gestor Cada vez mais capacitar essa Guarda Armá-la Porque não dá para você partir para o enfrentamento De pessoas não de bem Sem nenhum armamento Então nós estamos capacitando Armando esse pessoal Com curso O mesmo curso que a Polícia Militar faz É o mesmo curso que a nossa Guarda também faz Então enfim Eu acho que são 15 anos de muita evolução E a gente acredita que cada vez mais É nossa obrigação enquanto gestor público Já que a Polícia Militar E a Polícia Civil É como se fosse um complemento A essas duas forças Para que Maringá seja referência Também na segurança O secretário Ivan Quartaroli Nos dizia em entrevista Que a sentença recente do STF Não é vinculante Essa sentença que estabelece Que as Guardas não têm poder de polícia Não devem substituir o trabalho De investigação da Polícia Civil E de coação da Polícia Militar Mas o senhor mesmo dizia Aos poucos Isso vem acontecendo Como o senhor vê Esse conflito Que existe entre Aquilo que está dizendo O Judiciário E aquilo que na realidade Está acontecendo Como é que o senhor acredita Que isso vai se resolver Com o tempo Já está se discutindo Isso também lá no STF Essa decisão foi do STJ Para um caso em particular Isso como você falou Não é vinculante Então eu acredito Que até lá O STF já vai Formatar Qual que é a responsabilidade De cada força Mas eu acredito Que a tendência É a obrigação Da segurança Passe para os municípios O que eu acho até louvável Porque é aqui No município Que as coisas acontecem Então estar Sendo responsabilidade De uma gestão É muito mais Produtivo Para a segurança Do que estar lá em Curitiba Ou lá em Brasília Então eu Acho Acredito que Muito em breve O STF Determina isso Que a partir de Tal dia Tal mês Tal ano As forças Da guarda civil Municipal Passe a fazer Essa segurança Também do município Ok Vamos aguardar A evolução Parabéns Pelo aniversário Da guarda municipal Vice-prefeito Edson Escabora Ligiane Ciola José Carlos Leonel Parfato Maringá Obrigado